Atenção, depois da foto polêmica, você lembra daquela foto polêmica se o vestido era azul ou dourado? Que ficou famosa na internet a foto? Você lembra? Surgiu uma nova foto no mesmo estilo, que está intrigando a todos. É uma paisagem. O que você está vendo, Lombardi, na foto que eu vou mostrar agora? Você está vendo a montanha e um lago, ou você está vendo a montanha e um muro? Eu estou vendo a montanha e um muro. E um muro? É um muro. Eu estou vendo a montanha e um lago. Olha aí, Johnny, está vendo o quê? Não está prestando atenção no programa? Está bom. Cláudia, você está vendo o quê? O lago. Estou brincando, o Johnny falou que é um lago. Olha aí, Giva, você está vendo o muro ou o lago? Lago. Kazum está vendo o muro? Mário? Lago. Marcião? Lago. Marcião está vendo o lago e o muro? Como assim? Está vendo os dois? Fabiola, você está vendo o quê? Lago. O lago? É. O robo não está vendo o muro? Olha que eu já estou tudo bem, hein? Você em casa, você está vendo o quê? Lago ou muro? Vai lá no meu Instagram, arroba Rigotino e dá a sua opinião. O que você está vendo? Eu postei essa foto lá. Olha, tem a outra foto? Vamos lá. Olha aí, ó. Na verdade, é um muro. É um muro. Olha aí, ó. O lombardo tinha razão. Tem um muro aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O muro, essa parte em cima branquinha que parece areia ali, na verdade é o topo do muro. Olha aí, ó. É um muro. Então, é a parte branca, todo mundo acha que seria uma água lá embaixo. Isso, uma ondinha, uma areia. É isso aí, é uma arolinha. Tá bom? Aí, legal.